A gente, é lógico que quem vive praticamente 12 meses dentro do clube, com certeza a gente conhece a característica de uma forma de jogar fora e uma forma de jogar dentro de casa. A situação é diferente, uma situação que nós não vivemos ainda dentro do campeonato, dentro do ano inteiro. Eu acho que é um jogo que tem que jogar com inteligência, com a cabeça, nós não podemos também não ser um time desorganizado, um time que tem um bom posicionamento e que também tem uma imposição maior, uma atitude maior e com iniciativa. Isso é um time mais ousado. Dentro de casa, perante a nossa torcida, nós também não vamos fugir da forma que deu certo até hoje, que é tomar cuidado, que é ali audácia e prudência. Ser um time composto, organizado, mas também dentro de casa, necessitando da vitória, buscar o primeiro gol. Então, por isso é que a gente vai buscar a possibilidade de trabalhar a semana e até domingo definir uma formação para que a gente tome iniciativa, se imponha, tenha atitude e consiga sair na frente. Nós vamos jogar com um adversário que vai vir numa formação 3-5-2, um 3-6-1 e vai jogar do meio para trás. Então, a gente precisa trabalhar a semana justamente por essa situação que nós vamos enfrentar, até conseguir fazer o primeiro gol. Eu acho que a gente tem que respeitar e manter a mesma humildade, mas ser um time ousado, audacioso e procurar jogar para frente com inteligência, não descuidando da parte defensiva. Isso é o cuidado que a gente vai ter, porque se tomar um gol aqui a coisa complica. Então, por isso que a gente vai estar bem organizado na marcação, mas vamos ter um pouco mais de um poder de fogo melhor do meio para frente. Obrigado. Obrigado.